Fala galera, SargentoHawk1967, esse é o momento dos meus nerds, número 59, tá um calor desgraçado nessa terra, mas vamos lá, vamos fazer correndo que tem muita coisa pra fazer, eu já tô atrasado pra avaliar de novo. Ah, tem notícia desde domingo que foi, foi quando foi, quando aconteceu, foi quando foi, ótimo, o Ubisoft Forward, tá, teve lá a nova atualização do Ghost Recon Breakpoint, tá, você pode vir aqui, tá, o que que vai acontecer, na verdade o que eles vão fazer é transformar o Ghost Recon Breakpoint, onde você lutava sozinho, aonde você agora lota de novo com aqueles, outros personagens igual a Wildlands, a tanta comunidade chorou, e fez mimimi que eles mudaram o jogo. Assassin's Creed Valhalla, confira as novidades, olha, muita novidade aí falando sobre o Valhalla, tá, que todo mundo já deve ter lido, porque esse foi domingo, então, ó, quem clicou no sininho leu, até hoje, quem visitou o site até agora, visitou e conheceu, mas tá aí as novidades do gameplay, e tem um gameplay detalhado do Valhalla. Minha voz tá meio sumindo, porque eu tô, há algumas horas, reclamando muita coisa aí do que tá acontecendo. Far Cry 6, conheça, não paradisia com a ilha de Yara, é, meu irmão, do jeito que o bicho tá pegando nessa aí, eu não quero conhecer não, tá, treinar meu munso, que vocês já viram lá, o tiozão aí, puxando a granada na mão do, pindo a granada na mão do filho, muito louco, vale a pena dar uma olhada nesse jogo, vamos esperar fevereiro do ano que vem pra jogar. Devolver Direct, tudo que aconteceu, Devolver Direct foi no sábado, tá, e aí, ó, aconteceu um monte de coisa legal no Devolver Direct, se vocês olharem, aquelas loucuras que estavam anunciadas pra acontecer no qual aconteceram e vários anúncios de jogos, entre eles o Shadow War 3, o Ouija, Fall Guys e Carrion. Dá uma olhada, Carrion tá chegando essa semana pra Xbox Gamepad, é 23 de julho, né, na outra semana, na verdade, na outra quinta-feira. Watch Dogs Legend, lançamento anunciado, também foi anunciado no domingo, tá, o lançamento do Watch Dogs Legend da Ubisoft, tá, no Ubisoft Forward. Dá uma olhada aí pra você entender direitinho o que que vai acontecer nesse jogo, parece ser um super jogo de hacker, que você consegue comandar todo mundo na cidade, basta recrutá-lo. Hyper Escape, o Open Beta já está aberto, pra quem tem PC, já pode tá aí jogando o Hyper Escape, o trailer em CGI, tá rolando aqui, e o trailer de combate também, se você quiser dar uma olhada. A Samsung faz campanha na televisão, né, na campanha de TV, pra linha Cristal Ultra HD, é isso aí, a Samsung preparou uma campanha especial pra televisão, falando dessa nova linha de televisões que fica entre 4K e 8K, é uma 4K especial, vamos chamar assim. Tá, é a Ultra HD Cristal. A nona semana da Copa Free Fire, é, a Copa Free Fire chegou na sua nona e última semana de pontos, tá, e da fase de pontos, e aí você definiu os 12 finalistas da prova. Tá aí, aqui a colocação de todo mundo, e estejam prontos pra próxima, pra próxima parte do campeonato, que será em breve. Fica ligado aqui no sininho, clica aqui no sininho que você vai ver. Bakugan, Champions of Destroyer, no Nintendo Switch, tá aí ó, anunciado pela Spin Master, a Wayne Forward, e pela Warner Bros., tá, o Bakugan, Champions of Destroyer, vai sair no Nintendo Switch. Deem uma olhada no trailer pra vocês saberem se interessam e joguem. Tom Clancy, It's Squad, é o RPG mobile da Ubisoft, com todos os personagens ligados ao Tom Clancy, tá, Tom Clancy é um escritor que já fez vários filmes, e tô, e vários jogos, infelizmente ele já faleceu, vai ser vítima de câncer. Tá, então tá aí ó, pra vocês se ligarem, o pessoal aqui do, esse é o vilão do, o Edson Fischer, aqui do, é, do Rainbow Six, tem aqui o, o personagem do Breakpoint, e assim por diante, vários deles. Brawlhalla, chega ao mobile em agosto, Brawlhalla, jogo do Ubisoft, também anunciado no Ubisoft, vai chegar agora em agosto, vai chegar agora em agosto, vai chegar agora em agosto, pra celulares. A Ubisoft também anunciou uma reestruturação em quadro de funcionários, gente. A Ubisoft sofreu umas queixas sobre abuso, sobre importunação dentro da empresa, e o dono da empresa falou, aqui não, já o tom, rala a peito, pus carro, que a coisa não vai acontecer assim. Ou seja, ela botou muita gente pra fora, mandou uma galera pra rua, e o dono da empresa, né, o CEO da empresa e fundador, o Ives, 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 Ives. Ives, 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 Ives falou, aqui não, quem manda aqui é eu e aqui a gente vai fazer a coisa certa. E ele mandou embora um monte de gente, assumiu mais um cargo dentro da empresa de CCO, talvez momentaneamente, enquanto ele não contrate um outro, e botou as rédeas, botou o cavalo na frente da carroça e falou, aqui a gente vai trabalhar sério. Gostei dele, macho pra caramba. Magic the Gatorade, cinco cartas campeões. Aí, ó, o Paulo Vitor, muita gente conhece como PV, foi campeão de Magic, né, no ano passado. Ano passado? É, ano passado. Ele escolheu cinco cartas do novo, da nova coleção de 2020, 2021, pra você entrar e detonar no jogo. Então, aí, cinco cartas, você pode clicar nelas, que elas aumentam um pouquinho, e você pode já escolher e prepará-las pra jogar no seu Magic the Gatorade, ou Magic the Gatorade em Arena. Public Mobile, atualização traz calor, e anti-cheat. É isso aí, galera. Anti-cheat, vocês acreditam que eles já detonaram uma cabeçada de gente, foi mandando embora, mano. Mandou um monte de gente pra cá, 10 mil trapaceiros nas últimas semanas. Mais de 10 mil trapaceiros, né, mole? E a onda de calor é a onda de calor que vai acontecer no cenário do jogo, porque a galera precisa aí mudar um pouco o cenário pro jogo ficar rolando. Então, o Public Mobile tá mandando o chiteiro embora, e tá mudando sempre, pra melhorar sempre a jogatina da galera que joga a sério. Operação Vacation, de Point Blank, dá muitos prêmios. É isso aí, ó. Point Blank tá com força total aí na sua Operação Vacation, que vai até o dia 31 de junho, dando prêmios. E voltando com o mercado raro, pra galera aí, pra quem quiser, tem aqui tudo direitinho. clica na imagem que você vai aumentar, você contrata o mercenário, tem playtime, eventos todos que estão rolando pra você ter e manter o jogo aí quentinho. Public, comemora 70 milhões de gamers. Mano, é muita gente. 70 milhões de downloads, cara, no jogo. Tu é louco nesse download, não, né, que é 70 milhões de unidades vendidas de Public. Mano, é muita gente jogando o Public. E aí, tá aqui, algumas novidades da atualização 8.1. Smite, novo evento e passe de batalha. É isso aí, Smite tá com um evento, que é um evento de meio de temporada, como eles chamam, tá? Com o pessoal, com os personagens de Avatar, das duas séries de Avatar. A lenda de Yang e a lenda de Korra. É, ou Korra, não sei como fala. De qualquer forma, você vai poder aí ter o passe de batalha que eles acreditam que vai fazer mais sucesso do que o do Cthulhu. Tá aqui várias coisas que você vai poder ter e o Jokai, ele aqui, explica mais um pouquinho dos eventos que estão rolando em Smite. A Razer sorteará mais de 6 mil dólares em prêmio. Dólares em prêmio. É isso aí, amiguinho. É dólares em prêmio. É, porque é um evento mundial que ela tá fazendo pra quem fizer compras através da Razer Gold no Pubic Mobile. E aí você vai poder, sabe fazer o quê? Concorrer a prêmios. O melhor prêmio é um... Tem prêmios de 100 dólares e tem prêmios de 250 mil pontos Razer Silver. Que dão descontos na loja da Razer e você ainda pode ter descontos em ou comprar jogos e apetrechos para os seus jogos, DLC para os seus jogos e itens de cosméticos para os seus jogos, através da loja da Razer Gold. Fiquem ligados. Iron Harvest. Conheça o Império Roosevelt. Acho que é um jogo de RTS que vai chegar agora aí. Que tá chegando pra PC, pra Xbox e pra algumas outras... E pra não sei se chega pra PS4. Pra não me perder, não sei se chega. Cadê, 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 cadê. PC em primeiro de setembro e depois ele vai chegar, depois ele chega pros consoles também. Eu vi no final do vídeo. Eu vi no final do vídeo. PS4 também, exatamente. Aqui é a edição especial dele, e é um jogo que diz o que? É um RTS após o mundo fictício, após a Primeira Guerra Mundial, onde a loucura debandou e a guerra que era para acabar com todas essas guerras não deu certo também. E aí eles vêm com máquinas incríveis, dê uma olhada, é meio cyberpunk, é meio steampunk, é o nome perfeito, que é máquinas a vapor, grandes, robôs grandes, meio steampunk. Vale a pena dar uma olhada. Heroes of Hammer Watch Ultimate Edition Esse aqui é o jogo que vai estar saindo para PC, para Nintendo Switch e para Xbox One no dia 30 e 31 de junho e vai chegar depois para PS4, vai chegar na Ultimate Edition para o PS4, tá? E aí vocês já tem aqui as datas, como eu falei, 30 e 31 E é um jogo isométrico para você dar tiro em melhores de monstros. Olha, mas gente pra academia, monstrinho pra caramba na tela atacando você. Dá uma olhada no vídeo, tá aqui os links, tá aqui embaixo, dá uma olhada para você ver o vídeo e você entender o que eu estou falando. E a Liga ProTrust, conheça os campeões da etapa, a Liga ProTrust acabou, tá? E o torneio teve aí a participação, foi realizado pela Ruegos, temporada de Ruegos e a MCLA, MC, o canal de televisão, e foi um dos maiores eventos, é já considerado um dos maiores eventos de CSGO da América Latina. Teve times brasileiros e brasileiros no time campeão. Então, olha, aqui estão as duas partidas finais da parte sul, tá? Da região sul, que é onde o Brasil se coloca. No mais, galera, faça aquilo tudo na internet, manda pro tio, pra tia, pra avó, pra família toda que tá em casa sem fazer nada, manda beijos pra todo mundo, manda este aqui também, manda o vídeo, manda o link. Fala pra eles, olha, assina o canal, assina o Instagram, assina o Twitter, visita lá, aparece lá, vê a live no Twitch e tudo mais e tudo mais. Eu digo pra vocês, beijos, eu fui e agradeço a participação de todos. Valeu, tchau! Tchau!